Bom, agora eu vou ensinar para vocês como instalar o Strap Lock da Dunlop, que é esse Strap Lock aqui, que eu acho um dos melhores que tem, muito melhor do que os concorrentes. E eu vou mostrar aqui as ferramentas necessárias. Então aqui primeiro um alicate de ponta fina, uma tesoura e uma chave Phillips média. E aqui eu vou mostrar para vocês que eu vou trocar o Strap Lock e colocar nessa guitarra aqui, uma Les Paul da Music Maker. Então vamos começar aqui. Então as peças, você tem esse parafuso, dois parafusos né, você tem essas duas peças grandes e mais essas duas pequenininhas aqui, então vamos começar. Então repara que ele tem um botão né, que você aperta, aí ele destrava aqui em duas partes. Então eu vou soltar aqui o parafuso que já está nessa guitarra. Agora eu vou colocar um novo, eu coloco o parafuso naquela parte lá que eu desencaixei. Então agora, então essa parte aqui ó, essa parte vai aqui na correia, só que essa correia é uma correia grumete da Dunlop né, então ela, as vezes ela, o buraco as vezes pode ser um pouco pequeno né, você tem que encaixar isso daqui ó, e repara que essa peça tem que vir até o fundo né, e tem que, a correia tem que ficar aqui antes dessa só divisória assim aqui né, então as vezes, deixa eu ver, ah essa daqui deu, tem correias que as vezes fica muito apertada, aí você precisa cuidadosamente colocar a tesoura aqui no meio e cortar um pouquinho para abrir um pouco, nesse caso não é necessário, mas as vezes você precisa só um pouquinho né, então aqui no caso, ó coloquei aqui, aí tem que sobrar esse espaço aqui na outra parte aqui ó, aí eu vou pegar essa roela aqui maior, e colocar aqui, com os nomes aqui aparecendo, e depois essa outra roelazinha aqui, então aí aqui entra o alicate, lembrando que essa parte aqui é a parte da frente da correia tá, cuidado pra não inverter, com o alicate aqui, eu encaixei aqui né, nessa, nesse vãozinho aqui, e ela ficou bem presa. Agora é só apertar o botão, e encaixar aqui, o strap lock aqui, que ele já fica preso.